Oi pessoal do Youtube, tudo bem? Eu vim hoje pra mostrar esse tutorial dessa maquiagem que eu vou tentar fazer o mais rápido possível porque eu já tentei, acho que essa já é a quinta, sexta vez, não sei e aí eu vou fazer bem rapidinho, já tô com a máscara eu tive que remover, remover o delineador então eu tô com a máscara, eu tô com a máscara em cima, embaixo e aí eu vou pegar e vou fazer o passo a passo aqui pra vocês bem rapidinho se eu sumir de vez em quando é pelo simples motivo de que estou, 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 estou passando os produtinhos ai gente estou pegando os produtinhos, desculpa então, eu vou pegar essa sombra verde gente, tá tudo caindo aqui hoje aplica na pálpebra móvel tá um verde, ele é ele lembra um pouco assim o verde verde, verde musgo, tá e aí meninas, eu vou pegar esse marrom esse marrom aqui tá um pouquinho dele e aí eu venho bem aqui, ó vocês estão conseguindo ver assim bem de leve bem de leve tá aí, ó você vai jogando um pouco mais o verde um pouquinho mais o marrom até ficar no tom que você acha que tá legal certo? agora é a parte mais legal com o dedo você vai esfumar de um lado pro outro assim mesmo pra que se juntem as sombras meu dedo tava limpo, tá gente? então você vai dar uma esfumadinha e gente, eu peço desculpa se a imagem já não estiver muito boa porque, como eu falei já tentei várias vezes gravar esse vídeo então, é bom a etapa é essa, gente aí vocês vão fazer eu tenho leve o costume eu pego um ápice branco, ó jogo aqui essa mãozinha aqui eu pego ele e faço assim e aí eu venho com uma sombra iluminadora que eu uso ó gente, essa palhetinha é bem velha da Ruby Rose esse aqui, ó e eu dou uma iluminadinha no pintinho agora é a parte mais complicadinha que é a parte do delineado então, o delineado é basicamente o que? bem rente ao cílio a raiz do cílio do olho é meninas o que eu não faço por vocês, hein? só um comentário se ficar torto é porque eu sou ceguita, tá? ó já fazendo a meleca do dia , só um comentário é o que? se mover é se mover se mover é é é é Vamos lá. Assim, eu vou só reforçar a máscara. Gente, eu tô me sentindo naquele... Ah, meleca que eu fiz. Tá, daqui a pouco eu li. Eu tô me sentindo naquele... Naquele... Eu tô me sentindo naquele... Naquela tag. Maquiagem de 5 minutos. Ah, gente. Tá fácil, não. Assim. Pronto. Deixa eu ver. Isso. Agora falta um laço. Eu vou usar o meu retrátil. É, meio retrátil mesmo. Tá tudo lá dentro agora. Ok. Eu só uso no cantinho, já falei. Não gosto de ficar... Passando muito lópus no olho. Ai. E, gente, eu não sei se deu pra ver. Não faço a menor ideia. Mas eu espero que tenha dado pra ver, assim... Detalhado. Com nitidez. Não sei se vai ser em high definition. Tá? Ah. Falta só uma coisa, né, gente? The principal. Bom, com esse tom de verde e marrom, eu vou usar um nude, tá? Da Avon. Meu passion. Que eu adoro. Ó. 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 Acho que ficou iluminada demais. Bom, meninas. E é isso. Tá? Ah, faltou um detalhezinho aqui que eu sempre faço. Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o que faz? Esse pincelzinho aqui, chanfradinho, eu uso ele. Tem umas falhinhas, tá? Um do básico na sobrancelha. Conserta ela. E é isso. Tô pronta pra sair. Tá? Eu vou deixar os produtos, eu vou deixar os produtos, o passo-passo direitinho, tudo aqui embaixo na caixinha de descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra todo mundo que assistiu o vídeo. Vejam essa make lá no blog. Flor Morena Flor e você, tudo junto, ponto blogspot.com.br E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E tchauzinho. Até o próximo vídeo. Vem comigo. E tchauzinho.